Música Um é pouco, dois é bom, três é de dress. O que significa isso? Ah, então, nós estamos então no mês de aniversário da loja, a loja dia 7 de novembro, completou três anos. Passou rápido, muito rápido. E a gente está com uma promoção, então, no mês de aniversário, que compra de três vestidos, um sai de presente. Um é pouco, dois é bom, três é de dress. Isso durante o mês de novembro. Todo mês de novembro a gente vai estar com essa promoção. Bárbara. E isso vale também para as menininhas que a gente vai mostrar hoje. Vale, hoje a gente vai mostrar as menininhas, então. Vocês vão babar. Isso mesmo, vamos preparar as festas de fim de ano para as menininhas. O que temos hoje? Primeiro, eu vou mostrar um vestidinho, que ele é a coisa mais bonita, ele é todo brilhoso por baixo. Olha, ele é tipo de menino, de uma corpurinazinha. Ele é um corpinho bordado, que ele é perfeito, é um aniversariante, né, aniversário de um aninho, dois aninhos. Ele é um vestidinho, então, que ele está uma cor de verão, ele é lindo. Não, lindo, lindo. Depois também... Milazinho. Milazinho. Também seguindo o mesmo na linha. O que é isso aqui? A coisa mais bonita também é um corpinho bordado, né. E todos eles, eles têm uma estrutura, então, de alunação por baixo, que deixa o vestidinho... Fica bem repoludinho, né. Bem repoludinho. Exatamente, agora é um azulzinho, que agora as mães estão procurando muito por causa da fronze, né. Sim. Então, a impressão é que ele sai de vestidinho. Ele também é um vestido todo com uma rendinha bordada, né. Também é um amor, esse trouxezinho ele sai. Uma graça. Agora um pouco são pras maiorzinhas, né. Esse aqui é pra que tamanho? Esse aqui é pra um tamanho 6. Ah, e ele já dá aquela cara assim de menininha mais moça. Exatamente, elas gostam. Elas gostam, já tem um fulha-luja, né. Uma renda, então, também com um certo grilho. É, e o modelo é fazer. E pra aquela menina que gosta de ser mais mocinha. Exatamente, esse também, mesma coisa. Uma menina mais mocinha. Bem verãozinho, com uma estampa de beija-flor. Um ombro só, que elas amam. Também vestidinho assim, ótimo, então verão, ótimo. Ótimo pra vestidinho. Esse também é uma menina um pouco mais velha. Ó, também um cintinho bordado, então, de pérola. E uma renda trabalhada, então, com um menudo. Um decote nas costas, que isso também elas acham o máximo. E agora vem Natal também, eles estão perfeitos, Joana. Agora, pro Natal, um pedaço especial pro Natal. Quem é que muito gosta de vestir sua filha de vermelho no Natal, né. Então, assim, um colar bordado de pérolas. Ele tem aplicações de renda. Ele é a coisa mais que ainda não tem como no cu, assim, ela fica linda nesse vestidinho, né. Aqui em pink, também os meninos gostam muito. Ele tem um vestido muito baixo também, um babado. Tem uma renda vazada. Ou assim, um vestidinho super moderninho. Aqui ele é vazado também, ó. Isso é uma decote mais adora nas costas. Fica lindo. E agora, vamos para um modelo só que revelou. Também com a menina mais velha. Ai, que amor. Vestidinho de crepe. Ele tem esse ombrinho aqui que tá super na moda, né. Um amor. Também com o pepinhozinho todo lixado embaixo. E agora o modelinho tem uma menininha menorzinha. Que também, né, só. Uma senha de crepe com um cortinho de vinho do dourado. E um perfeito de Riveillon, né. E aquilo, né. É a carne. Comprando três vestidos, um vai sair de presente. Então pode vestir toda a família pro Natal, né. Tem a mãe, a filha mais velha, a filha mais moça. Ou a avó, a mãe e a filha. Então assim, dá pra três gerações. Já se encantaram com esses aqui. Vocês não tem noção que são os vestidos de adulto. E para adolescentes. São maravilhosos. Maravilhosos. E eu queria deixar frisar bem, Adri. Então não precisa ser do mesmo tamanho. Não precisa ser do mesmo tamanho. Pode ser o indicado. A mãe, a avó e a filha. Perfeito. Isso mesmo. Pode comprar de repente assim. Ah, precisa ter uma formatura. Bom, compra uma festa e dois casuais. Ou compra um teen, um infantil e um de festa. Enfim, a escolha é múltipla, né. A Dedresa, ela veste toda a cidade. Então tem um casamento, vem as amigas aqui de treino e trio. E fazem a conta, né. Exatamente. A Dedresa fica aqui na Barão de Santo Ângelo Esquina, com a Luciana de Abreu. E tem coisas maravilhosas, gente. Agora começa a ter outras festas. A gente não pode deixar pra última hora, não é? E tem que aproveitar essa promoção até o finalzinho de novembro. Isso mesmo. Vem pra Debrex.